Por isso que Paulo teve a prisão aberta, mas não quis sair pela porta da prisão aberta porque ele precisava mergulhar na interioridade da prisão a fim de libertar aquele que mantinha os prisioneiros. Então, qual era o homem mais necessitado de libertação da cadeia onde Paulo foi encarcerado? O carcereiro. E, às vezes, a gente está trabalhando a liberdade dos outros e não percebemos que nós nos tornamos os piores prisioneiros das cadeias que criamos. E aí Jesus veio, através de um de seus filhos, visitar nossas prisões institucionais, religiosas, dogmáticas para libertar o mais desesperado de todos os prisioneiros, o carcereiro. O carcereiro. Que está disposto a tirar a própria vida simplesmente pela constatação de um fracasso. E um fracasso provocado por Deus. Um homem que está na iminência de tirar a própria vida porque Deus avacalhou a cadeia dele. E, às vezes, é isso que está acontecendo. O Espírito de Deus vem e promove uma desestruturação na forma como a gente organizou uma cadeia. E aí, no desespero, a gente quase se desespera da própria vida simplesmente porque Deus fez tudo isso para libertar o carcereiro. Deus fez tudo isso para libertar o carcereiro. Deus fez tudo isso para libertar o carcereiro. Agora, nós vamos dormir com essa reflexão. Deus manteve os prisioneiros de uma cadeia cujas portas foram arrebentadas até que o carcereiro também pudesse ser liberto. Então, Deus conteve a fuga dos prisioneiros para libertar o maior prisioneiro de todos, que era o próprio carcereiro. E quantas vezes Deus não está lá trabalhando a nossa vida porque, sem perceber, nós nos tornamos os carcereiros daqueles que convivem conosco, aprisionando essas pessoas às nossas ideias, às nossas fragilidades, aos nossos nervos. Filhos que estão aprisionados de pais mal resolvidos, mulheres que estão reféns de casamentos mal fundamentados, homens que estão prisioneiros das suas ambições e submetendo uma casa inteira às esquisitícias da sua perturbação espiritual e mental, e muitas vezes isso sendo feito em nome de Deus. Aliás, Paulo estava preso em nome de Deus. Paulo foi colocado no mais profundo das nossas prisões não porque tivesse cometido um delito, um furto, um assassinato, mas simplesmente porque estava trabalhando a nossa libertação, a nossa religiosidade. Foi em nome de Deus que Paulo foi metido no fundo de uma prisão para que, mesmo sendo declarado livre, continuasse dentro dela para iluminar os olhos do entendimento de um carcereiro que nem sendo declarado livre seria suficiente, mas só tendo seus olhos iluminados poderia ser conduzido à liberdade. Porque era prisioneiro, não de grilhões, mas era prisioneiro dos seus próprios pensamentos. E aí é uma libertação que só pode ser oferecida por alguém que conduz a liberdade, e não apenas por quem proclama a liberdade. A liberdade foi proclamada naquela cadeia aquele dia, mas não foi suficiente para libertar o carcereiro que precisava ter os olhos do entendimento iluminados para ser conduzido à liberdade. Amém? Então, o nosso esforço aqui é para que os olhos do entendimento sejam iluminados, para que, tendo sido declarados livres, a gente possa finalmente ser conduzidos a uma condição plena de liberdade, para que sejamos verdadeiramente livres, e não apenas circunstancialmente proclamados livres. Então, nossa liberdade não é uma liberdade que está condicionada às circunstâncias, mas é uma liberdade condicionante das circunstâncias. O homem verdadeiramente livre condiciona as circunstâncias ao seu verdadeiro propósito, mas ele não é condicionado pelas circunstâncias a colocar em dúvida a sua liberdade. Então, verdadeiramente livres, as circunstâncias não determinam quão livre eu sou, mas a convicção de quão livre eu sou faz com que eu submeta às circunstâncias ao seu verdadeiro propósito, mas eu não fico condicionado a elas. Amém, amado? Então, esse é um esforço. Agora, com certeza, isso confronta uma área da nossa vida que nós estamos querendo ser, assim, medíocre. Nós estamos querendo comprar barato. Uma coisa que custa não pelo preço, mas pelo seu valor, que é a transformação do nosso entendimento. Nós queremos reduzir isso, aquilo que se entende. Nós queremos reduzir nossa vida espiritual ao que é percebido de imediato. Nós queremos tomar decisões em cima daquilo que a obviedade nos leva a concluir. Então, vou falar uma coisa para vocês, amado. Nesse campo da obviedade conclusiva, era de se concluir que se as portas se abriram, Paulo tinha que sair correndo por elas. Assim como era de se concluir que as portas estando abertas não teria mais nenhum preso dentro delas. Portanto, era de se concluir que o responsável para manter a cadeia fechada, uma vez que ela estava aberta, e era de se concluir que não tinha mais nenhum preso lá dentro, era de se concluir que o melhor a fazer com o carcereiro é ele tirar a própria vida antes que ele pudesse ser punido por alguém. E tudo isso por quê? Porque essas conclusões seriam tiradas pelo simples fato que as portas estavam abertas, os prisioneiros continuavam lá, o carcereiro não precisava se matar, mas estava tudo escuro. Então, a gente não vai conseguir concluir de maneira própria enquanto não houver a iluminação plena do nosso entendimento. Porque nós vamos tirar conclusões precipitadas a partir da obviedade das nossas experiências passadas. porque nós vamos pedir um salvador na condição do passado. Então, eu quero um salvador do passado numa expectativa de futuro, sendo que a verdadeira salvação está na iluminação do eterno. Que é o que o salmista diz no Salmo 139. Tendo sido iluminado pelo eterno, todas as minhas referências relativas de distância, passado e presente, alto e baixo, longe e perto, perderam totalmente a sua relevância. De modo que agora eu não decido coisa alguma pelo longe ou pelo perto, pelo alto ou pelo baixo, pelo fácil ou pelo difícil, pelo prazeroso ou pelo custoso. Eu decido agora todas as coisas na perspectiva inabalável da minha eternidade e não na circunstância promíscua da minha circunstância, da minha temporariedade. O sentimento de urgência do tempo é a razão da minha promiscuidade, da minha infidelidade ao eterno. A dor ou a presunção do passado me faz me equivocar com qualquer expectativa de futuro. Porque eu posso ser presunçoso de um passado que eu quero manter ou eu posso ser deprimido de um passado que eu quero evitar. E aí meu futuro está totalmente comprometido, sem nenhuma perspectiva de eterno. Amém? Então por que espiritualidade redentiva? Porque nós vimos a semana passada sobre isso, sobre aquilo que se entende e aquilo que se conhece. Por que o carcereiro queria tirar a vida? Porque ele entendeu que cadeia de portas abertas significa que os prisioneiros fugiram. E não que o principal deles ficou lá para salvá-los. Se você conseguir entender isso, dá para entender? Não dá. Sabe por que não dá para entender? Porque se qualquer um de nós aqui fosse enfiado numa tranca, agora a primeira coisa que a gente ia fazer era uma reunião de oração para tirar ele de lá. E não para ajudar ele a conhecer qual o propósito disso. O que é isso que nós estamos fazendo como igreja? Um cristão vai parar dentro do hospital e talvez fosse para salvar o hospital inteiro e a gente quer tirar ele de lá. Um cristão para dentro de uma cadeia, ainda que injustamente, e a gente vai fazer uma campanha de oração para ver se o Espírito Santo finalmente nos escuta e tomou a providência de corrigir esse erro. Porque, de sério, Deus estava dormindo quando o filho dele foi preso. E agora nós vamos acordar de madrugada porque será que a gente não está percebendo que essa tempestade pode nos matar? É por isso que a gente anda fazendo reunião de oração de madrugada. Não é para começar o dia como quem conhece a vontade de Deus. É para acordar Deus mais cedo para ver se o dia funciona. Vou repetir. Nós estamos fazendo oração de madrugada não é para amanhecer o dia conhecendo qual é a vontade de Deus para aquele dia. É para simplesmente acordar mais cedo para Deus começar a trabalhar logo para o dia não ser perdido. Como se Deus não soubesse o que Ele vai fazer naquele dia e a gente precisasse acordar Ele para entregar logo o roteiro para Ele não se equivocar gastando o poder dEle com outras coisas. Estamos salvando o Salvador. Nós reuniões de oração hoje são para salvar o Salvador. E com fundo musical para ele poder fazer isso, sensibilizado porque gostou da música. E com algum dinheiro para ele ter certeza que ele não está desprovido de recursos. Se isso não for corrupção, amado, então eu não sei mais o que é não. Se isso não for assédio espiritual e moral, então o que é? Jesus falou, vossas reuniões de oração, elas são corruptivas. Porque vocês oram como um religioso, um judeu ora, querendo ser reconhecido. Ou como um religioso gentil ora, achando que de tanto falar vai ser ouvido. Foi Jesus que falou isso. Jesus é que falou que os nossos momentos emocionais beiram a exaustão de quem acha que de tanto falar vai ser ouvido. Ou porque acertou na oração a ponto de finalmente ser reconhecido. E ele falou, não é nada disso não. A oração é, venha o teu reino e faça-se na terra a sua vontade como ela já foi determinada e estabelecida no céu. Derrama a sua eternidade sobre nós para que a gente consiga lidar com um tempo que sem a eternidade não fará o menor sentido. Enfrentar as circunstâncias de tempo sem uma convicção profunda de eternidade só vai aumentar a nossa ansiedade. E aí, meu irmão, gente ansiosa, se a cadeia não abrir depois da reunião de oração, ele rebenta ela no peito achando que é isso que Deus quer. Amém? E sabe qual é a primeira pessoa que nós largamos para trás? o carcereiro, que era a razão de a gente ter sido levado preso. A razão de a gente ter sido levado preso é que um dos irmãos de Paulo trabalhava como carcereiro. Amém? E só levando o irmão dele lá dentro ele conseguiria levar esse irmão ao conhecimento. Glória a Deus! Vamos continuar. Então, esse é o confronto de entendimento e conhecimento. Se Paulo não conhece a vontade de Deus a ponto de levar o carcereiro ao conhecimento na base do entendimento aquela história não teria terminado do jeito que terminou.